E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício, continuamos nessa condição de isolamento social dentro de casa. Hoje é dia 26 do 3 e vamos continuar, vamos continuar que daqui a pouco tá todo mundo junto de novo, voltando a jogar junto, dividindo mesa. Bem, o Conselhos Lúdicos de hoje foi gravado ao vivo na Twitch TV e agora uma versão editada, compacta, com menos perguntas, aqui no YouTube. Eu quero continuar agradecendo aos apoiadores do Aftermath que continuam dando moral, a Estante 42, a Turnos, a Gorilla 3D e a Game of Boards por continuar apoiando o canal. Vamos pras perguntas, se é novo por aqui, se inscreva, já dá aquele joinha antecipado, dá confiança, compartilha com os amigos pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, confere aí. Bem, vamos aqui pra pergunta do Leonardo. Fabrício, como você imagina o cenário do hobby pós-pandemia? A pós-pandemia, cara, vai mudar pra todo mundo, vai ser diferente pra todo mundo, pra todos os âmbitos comerciais que existem. O nosso hobby é mais complicado porque a China é a maior fabricante nossa, né? Todos os jogos são produzidos na China. Papelão, corta lá, caixas, componentes, fazem tudo lá. E quem acompanhou as notícias aí viu que na China, na China, todo mundo ficou de quarentena, a mancha de poluição em cima da China diminuiu absurdamente. Então as máquinas, cara, as máquinas pararam, as máquinas diminuíram a sua produção, as indústrias diminuíram a sua produção. Então é fato que todos os lançamentos que venham daqui pra frente vão ter alguma coisa alterada aí, vão atrasar. Isso é fato que vai acontecer. Agora, o que mais me preocupa é a retomada da indústria nacional com relação a isso. Os jogos estão aí, né? As editoras estão vendendo online, tem loja que tá vendendo online e entregando online, mas não é a mesma coisa do que está todo mundo funcionando. Uma loja que recebe várias pessoas por dia, não tá recebendo ninguém por dia. Mas ela tá vendendo online ali, então ela tá conseguindo sair uma graninha, mas não é a mesma coisa. Então o que a gente vai ter que ver pós-pandemia é como vai ser essa retomada. A gente não tem como especular sobre o que vai acontecer, como o governo vai tratar os empresários, os microempresários. As atitudes que tem tido aí não são atitudes que eu não vou entender, são atitudes bacanas, são atitudes bem escrutas, assim falando. Mas a gente tem que ver como vai ser essa retomada. Será que as lojas menores vão conseguir segurar a onda até lá, ou as lojas menores vão fechar e vão só reabrir lá, o cara vai tentar se capitalizar de algum outro jeito. Enfim, a retomada do mercado nacional é o que mais me preocupa a China. Já tá voltando a operar, já resolveu os casos todos dela lá. Aos poucos o mundo vai se sarando de novo e acredito que os jogos novos tenham chegando. Mas vai haver um atraso e vai haver uma complicação nessa retomada do mercado. Mas é melhor passar por isso do que não ter gente pra frequentar as lojas, não é isso? Vamos deixar a loja aberta agora, todo mundo se contamina, todo mundo morre. E depois quem é que vai frequentar a loja? Quem é que vai movimentar o mercado? Não vai. Então vamos passar esse perrengue agora de tudo fechado, ficar todo mundo em quarentena pra tentar passar isso o mais rápido possível. E depois a gente volta com força total, com disposição pra frequentar. Cara, já fico imaginando a Game of Boards e a Estante 42 no primeiro final de semana, na primeira sexta-feira que puder voltar a sair pra rua. Maluco, vai ser um Carnaval 2. Pra mim vai ser, tipo assim, até quem não curte Carnaval vai estar na rua. Porque ficou quarentena, ficou essa quarentena toda dentro de casa, né? Ficou de isolamento social aí, esses meses todos. Então eu acredito que o Carnaval vai bombar nas próximas... na primeira semana pós-liberação da galera, cara. A Game of Boards, então, vai ficar fila na porta. A Estante 42, a gente vai ter que botar um monte de mesa no corredor lá pra todo mundo sentar. Porque o bagulho vai ser frenético, mano. Vai ser frenético. Sem contar outros lugares também aí, né? Pra galera mais adulta. Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir o baile. Quais jogos euros de entrada você indica? Bem, eu... deixa eu só beber uma água aqui. Eu indico, cara. Tem vários jogos euros bacanas aí que você pode jogar. Jogos de entrada que vão te ajudar absurdamente. Agora... Eu recomendo pra você... No mercado nacional... No mercado nacional... A gente tem o Vitcutry, que tava voltando aí o reprint dele pela Grock Lodofar e Mandala. Pra mim é um jogo euro super... Ele não chega a ser muito leve. Porque tem uma sacanagem ali de alocação dos trabalhadores. Alocar antes e tal. Cumprir os contratos e tal. Mas... Eu recomendo ele porque ele é bem temático. Você consegue entrar bem no mundinho dele. E ele é muito gostoso de jogar. Eu gosto muito de jogar ele. Um outro de entrada que tem no mercado que o pessoal joga muito... Eu joguei. Eu acho ele ok. Eu tenho até ele aqui, cara. Em algum lugar. Ele é até um jogo bacana. Eu acho ele legal. Não é o meu jogo preferido. Foi tu, Peladinho, que mandou? Que maneiro. Foi mesmo, ó. É Peladinho no Instagram também. Peladinho comentou no chat aqui da Twitch. Mas, enfim. Eu recomendo... Um que o pessoal gosta muito também é o... Invasores do Mado Norte. Que saiu pela Mipo BR. Por ser um bom euro de entrada. Tem a alocação de trabalhadores. Tem uma forma de alocação bem bacana também. E tem aquele avanço escalonado, né? Conforme o jogo vai andando, você vai ter que se potencializar mais. Pra fazer ali as coisas acontecerem. Então, eu acho isso bem maneiro. Bem legal. Eu recomendo. Um outro euro de entrada. Cara, é porque a gente não tem muito euro. O Ticket to Ride é um euro, cara. Ele tem informações abertas. Que são as cartas que estão disponíveis pra você poder comprar. Você pode comprar a carta escondida. Então, o Ticket to Ride também pode ser considerado um bom euro de entrada ali. Um family game, né? O Ticket to Ride é mais family game. Mas ele vende. Porque, na verdade, muita gente pergunta sobre o euro de entrada. Porque quer pegar aquela galera que não joga jogo de tabuleiro frequentemente. E quer apresentar os jogos euro. O Ticket to Ride, ele é ótimo pra fazer essa parada. Porque ele tem um mapa. Então, o cara já associa aquilo ao war. A jogo que ele jogou quando era mais novo. Não fica uma coisa tão sinistra. Salve aí, fresco e humildes. Fala, morro... Morrogo... Morrogo... Caraca. Morrogo... Por aí vai. Então... Aí, o bom de participar ao vivo é isso. Porque o... Peladinho tá botando ele. É exatamente o seu caso. Então, cara. Apresenta o Ticket to Ride. Porque o mapa vai ser... Você vai falar assim... Ah, é o mapa dos Estados Unidos. Imagina só tu chegar com invasores do Mado Norte. E falar que esse mapa aqui é uma região no norte da Inglaterra. Onde os vikens saem na porrada. Sei lá. Eu acho que não vai... Fica menos palatável. Pro cara que não tá acostumado. Sacou? A jogos euro. O Viticulture também. Ah, isso aqui é uma vinícola. Pô, às vezes o cara não gosta de vinho. Só gosta de cerveja. É, eu odeio vinho. Pá, 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 pá. Tá. Então, a minha dica seria essa. No mercado nacional. Se você quer apresentar pra novatos. Stick to Ride. Se você... Já tem a galera que joga Viticulture em invasores do Mado Norte. Aí, o Peladinho botou... Aqui, ó. O Euphoria é mais leve que o Viticulture? Cara, depende. Porque o Euphoria, cara. Ele tem o esquema de iniciamento dos dados. São muitos números. É muita conta pra fazer. Pra poder fechar. O Viticulture é mais decisão do que você vai fazer primeiro. Pô, vou botar aquele meu trabalhador ali. Vou botar meu trabalhador pra pegar a carta de contrato pra cumprir. Vou já entregar esse contrato pra não ficar sem espaço pra entregar. São mais essas decisões. A Euphoria tem que fazer muita conta. Os números são muito importantes. Porque se você extrapolar um número, você perde os trabalhadores. Então, essa quantidade de conta que você faz na Euphoria pode ser prejudicial pra atrair o cara pra você. Sacou? Vai que o maluco não gosta de matemática. O cara não gosta de fazer conta. O cara vira e fala... Porra, isso aqui é trabalho ou é jogo de diversão? Tem uma galera que pensa assim. Eu já vi muita gente falando que não joga determinado jogo. Porque parece mais trabalho do que jogo, do que entretenimento. Sacou? Eu não tenho ideia. Se eu jogo qualquer um, o Food Team Magnate, cara, quer trabalho. Food Team Magnate é trabalho. É pra você trabalhar ali. Sacou? E eu gosto bastante. Acho muito maneiro. Beleza? O Food Team Magnate, cara, ele é... Eu não duvido nada. Eu não sei da história dele. Eu já deveria saber. Eu deveria ter procurado atrás. Mas pra mim, o Food Team Magnate, ele é o resultado de uma pós-graduação em gerenciamento de empresa, cara. E logística. Porque o jogo é gerenciar uma empresa, produção de uma empresa, logística, entrega. Se você não conseguir entregar, você perde. E propaganda, e divulgação da sua empresa. Então, pra mim, o Food Team, ele é uma pós-graduação. Ele é o resultado de uma pós-graduação em gerenciamento de empresa e o cara transformou em jogo. Como fazer os irmãos entrarem no mundo dos board games? Nem parigame eles jogam. Cara, vou ser bem sincero. Não entra nessa. Se nem parigame eles jogam... Primeiro, seus irmãos já sabem que você tem jogo de tabuleiro. Moderno. Não é uma novidade pra eles. Eles já estão cientes disso. Beleza? Se eles nem jogam parigame, é porque eles não querem jogar. Então, desiste, cara. Desiste total. Ah, como é que eu vou fazer pra não sei o que... Irmão, não quer. É que eu já falei isso várias vezes. Eu tenho vários amigos, são meus amigos há mais de 30 anos. Tem uma amiga minha que eu fui na primeira comunhão dela e fui na primeira comunhão da filha dela. Ela é minha amiga há anos e é um grupo de amigos da escola que eu tinha amigos há muitos anos. Eles sabem que eu jogo, sabem que eu tenho canal, sabem que eu tenho uma cacetada de jogo. E é isso que importa. Nunca me pedi pra jogar. Se bem que tem um casal de amigos meus que são meus casais de amigos mais próximos, o seu padrão de casamento, que é o Rafa e a Pri, já viraram e falaram, porra, a gente podia marcar um sábado pra tu trazer uns jogos aqui. Obviamente isso. Antes do isolamento. Porra, pra tu trazer os seus jogos aqui pra mostrar pra gente. Porque a última vez que eles jogaram comigo... Se eu não me engano, a Pri falou isso tem um mês e meio atrás, agora. Foi lá no início de fevereiro, final de janeiro, por aí. Ela virou pra mim e falou isso. Ela ainda virou e falou, pô, a última vez que a gente jogou alguma coisa junto foi no carnaval de 2016. Então eles sabem quando foi a última vez que eu joguei com eles. Foi lá no carnaval de 2016. Que eles até jogaram sozinhos. Eu fui dormir. Já contei essa história várias vezes. Eu fui dormir. Quando eu acordei, eles pegaram lá o Concept, pegaram o Timeline e jogaram. Naquela época eu levei também o Age of War. Levei também o Age of War e levei o Zumbiside. E partiu deles. Partiu deles jogar aí, entendeu? Então tipo assim, se não querem jogar party game é porque não querem jogar. Então eu não força, cara. Eu sei que todo mundo quer ter aquele amigo mais próximo jogando. Todos os meus amigos que jogam, eu fiz porque eu fui jogar. Fui pra loja, fui procurar na internet. A gente começou a jogar junto, beleza? Já jogou o The Vulgar Eloquentia? O que achou? Tem todo mundo perguntando sobre esse Vulgar Eloquentia. Eu tinha visto sobre ele. Só que eu esqueci o que eu ia falar sobre ele. Eu não joguei o Vulgari, tá? E não conheço ninguém próximo a mim, do meu convívio ali de jogatina, que tenha jogado. Sacou? Mas ele é da Zeman Games. A Zeman Games é da patota lá. É um jogo de 2010, não é um jogo novo, né? É um jogo antigo. A Zeman Games aí tá na Esmodi. Então talvez possa vir pela Galápagos, né? Mas não tem nada aqui falando sobre ele, não. Pelo menos no Vulgar Eloquentia não tem. Melhor jogo do Feld e do Uv? Cara, um dos projetos do Aftermath esse ano, que vai sair... Aliás, talvez não saia de todos que eu queria fazer, porque faltava jogar alguns jogos pra poder fazer. Vai ser o top em jogos preferidos por editores, por designers. Vou pegar meus designers e vou falar sobre os meus jogos preferidos de cada um deles. E vai ter do Feld e vai ter do Uv. Mas quem acompanha as redes sociais do Aftermath já sabe que do Feld é o Castor of Burgundy, é meu preferidaço. E o Uv, eu acho que eu ficaria com o Caverna. Caverna é meu preferido do Uv. Ficaria com o Castor of Burgundy do Feld e o Caverna do Uv. Nessa quarentena, os jogos solitários merecem destaque? Não. Tipo assim, tá perguntando, não. Bem, todo mundo sabe que eu não gosto de jogar solo jogo do tabuleiro. Continuo não gostando. Eu não vou montar uma mesa de tabuleiro pra jogar sozinho. No atual momento que a gente tá... Aliás, bem no momento atual, qualquer momento que a gente esteja do mundo, você faz o que você quiser. Eu, Fabrício, não estou jogando solo. Eu jogo com a galera no Board Game Arena. Tenho jogado o Magic Arena. Tenho jogado várias paradas, cara. Sacou? O Discord do canal bomba. A gente troca ideia lá com os amigos. Bate papo. E faz a coisa acontecer. Sem estresse nenhum. Sacou? Faz a coisa acontecer sem estresse nenhum. Então, eu não tenho jogado... Tipo, ah, vai dar algum destaque? Eu não posso dar destaque porque eu não jogo solo. Eu tenho alguns jogos aqui que tem versão solo deles, mas não jogo pra fazer um vídeo e poder opinar sobre isso. Fabrício, beleza? Beleza. Qual é o tempo médio de TTA em duas pessoas? Quero comprar, mas tenho receio de tempo de jogo. Cara, TTA é um jogo longo. Ele tem um tempo fixo ali de 30 a 45 minutos por pessoa. Por pessoa. Se você tiver uma galera que já está acostumada a jogar, está num ritmo maneiro, dá uns 30 minutos ali de jogatina fácil. Mas vai variar entre 30 e 45 minutos. Mais próximo de 45. Entendeu? Então, se você joga em duas pessoas, vai ser 90 minutos aí de alegria. Tá? E a tendência é isso aí aumentar. Por quê? Porque um TTA, ele tem um track onde tem as cartas. Você pode até olhar a carta que você quer pegar ou comprar pra poder utilizar e fortalecer as coisas. Só que é o seguinte, as outras pessoas vão pegando também. Então, acaba que na hora que você chega pra jogar, você tem que repensar tudo que você pensou, porque você tem que lidar com o que está aberto ali. Então, isso não é maneiro. Aliás, isso é maneiro. Só que isso dá um AP cavalo, né? Você vai levar muito mais tempo pra poder resolver isso. Pra poder jogar isso. Então, o que quebra no TTA é o AP da seleção das cartas e o tempo pra você poder resolver as coisas, né? Tem momentos que tem parada de propaganda, de ciência lá, de guerra. E tem que resolver essas paradas. Isso vai demorando um pouco mais. Eu me lembro que eu joguei uma partida de TTA. Nós jogamos em quatro. E levou quase quatro horas, cara. Quatro horas. Era a primeira partida da galera. A gente chegou quase a quatro horas. Então, foi até mais do que 45 minutos. Então, a média dele é de 45 minutos por pessoa. Só que tende a aumentar quando você não tem muito conhecimento do jogo, né? Não tem muito ritmo do jogo. Muito obrigado, então, a todo mundo que acompanhou aí a live. Foi muito importante ter vocês aqui, trocando ideia comigo, batendo papo e gravando esse próximo Conselhos Lúdicos. Beleza? Eu vou me despedindo. Vou botar um comercialzinho aqui pra terminar. Beleza? Muito obrigado a todos aí, ó. Beijão. Forte abraço. Até mais aí. Tchau.